o pedido 19.062 com três itens valor de 101 reais lembrando que o nosso site tem parcelamento sem juros o primeiro item desse pedido é a catileia golden light little star uma planta adulta de avarias por 52 reais que é essa daqui gente deixa eu mostrar primeiro nome golden light little star eu acredito que era a última unidade olha só tá abrindo as flores agora a gente que cor bonita um amarelo bem forte né praticamente laranja com o labelo vinho vinho muito bonita tá com três flores a planta de médio para grande porte e custou 52 reais está bem bonitinha temos também nesse pedido catileia jovem muda de catileia a clã de albessens cruzada com alba por 27 reais gente cor especial espécie pura olha uma clã de bem desenvolvida já bem raizada com várias frentes que maravilha por 27 reais gente nesse pedido também tem um brinde a partir do dia 3 do 4 nós estamos mandando um brinde para quem faz o pedido sozinho pelo site porque é um incentivo para as pessoas saírem da fila do whatsapp que tá muito grande tá gente prefira comprar diretamente pelo site porque assim você tá levando um brindezinho além de conseguir fazer o seu pedido muito mais rápido e reservar as orquídeas antes que acabe